Coisa linda, gostosa, tipo modelo e chama atenção Joga beijinho, instiga, sabe conquistar meu coração Coisa linda, gostosa, tipo modelo e chama atenção Joga beijinho, instiga, sabe conquistar meu coração Se eu tô em casa ela vem me ligando e eu fico louco por essa menina Faz o convite pra curtir uma praia ou dar um mergulho na minha piscina Deixei o chandão na mesa, hoje é dia de brindar A felicidade veio, nem precisei ir buscar Pegando um solzinho gostoso, perdi a linha pra ela Pediu um bronzeador e mandou eu passar nela Ela entende como luxo, essa grande diversão Mas se fosse outra qualquer, enxerga a ostentação Coisa linda, gostosa, tipo modelo e chama atenção Joga beijinho, instiga, sabe conquistar meu coração Se eu tô em casa ela vem me ligando e eu fico louco por essa menina Faz o convite pra curtir uma praia ou dar um mergulho na minha piscina Deixei o chandão na mesa, hoje é dia de brindar A felicidade veio, nem precisei ir buscar Pegando um solzinho gostoso, perdi a linha pra ela Pediu um bronzeador e mandou eu passar nela Ela entende como luxo, essa grande diversão Mas se fosse outra qualquer, enxerga a ostentação Coisa linda, gostosa, tipo modelo e chama atenção Joga beijinho, instiga, sabe conquistar meu coração Coisa linda, gostosa, tipo modelo e chama atenção Joga beijinho, instiga, sabe conquistar meu coração Joga beijinho, instigar meu coração Joga beijinho Transcrição e Legendas Pedro Negri